My House, é nóis no pontinho cachorro Oh, mexe o bumbum Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Conheci uma mina na balada Ela é muito gostosa e safada Levei ela pra minha casa Desci bem assim, desci bem assim Desci bem assim Kika em mim Oh, oh, oh Kika em mim Kika em mim Oh, oh, oh Kika Mexe o bumbum Kika Kika em mim Kika Kika Oh, oh, oh Kika em mim Kika em mim Kika em mim Kika em mim Oh, oh, oh Kika Oh, oh, oh My House, é nóis no pontinho cachorro Mexe o bumbum Kika Kika em mim Kika kurz Kika em mim 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 E fill, eu Tchau Tahção Aschan Obrigado.